Música Oi gente, aqui estou eu no Arframe E de volta as raízes do Arframe Estou usando o Excalibur, Bratton, Lato e Scanner A Lato aqui só está de enfeite, porque só peguei ela no mercado Mas a Scanner e a Bratton está cheia de mods E ali é o Void E já que o 2.1.19 começou agora Vamos fazer essas pequenas missões aqui com o Excalibur Dar uma relembrada no início do Arframe Só tinha o Excalibur mesmo E eu tenho uma missão no Void A sortie final é um extermínio É inimigo Vou colocar somente o convite aqui Porque eu quero ficar meio sol É um extermínio nível 80 ou 100 Eu não sei Se eu vou conseguir vencer esses inimigos Mas vamos lá Para relembrar Vamos encarar Excalibur Bratton, Lato e Scanner Aí, aí, aí Encarar o Void Nível 80 ou 100 Será que eu vou conseguir? Morrer eu faço? Caramba Tem que ser meio ninja aqui Será que eu vou chegar ao fim Se eu morrer nenhuma vez? São 196 inimigos E aí O que gasta o meu sombra? Caramba estou vendo que não vou passar muito tempo sem morrer será que eles não estão me vendo o que é que eles estão me vendo essas armas aqui vai acabar comigo tá escopetada na cara Ah, pouca energia. Nossa, o limite de energia é complicado. O negócio é na finalização. Ih, já morri uma vez. Não há toa, acho que está dentro da parede. Preparo isso para uma missão logo. Não há toa, não há toa. Não há toa, não há toa. Não há toa, não há toa. Não há toa. Não há toa. Eu não vou conseguir cavar a missão, será? Não liva a merda Não liva a merda Complicação Não liva a merda Aí já é E aí Caramba Aff, tô de cara com eles Não vai dar, eu acho que não Ah, complicado Ah, louco Ah, nem metade Que troca, eu não sei por que não tá finalizando Ah Morda inteleza Caramba, já morri duas vezes Esse aqui um noob passa com arminha fraca Tá louco? Tá louco Isso é louco Tá louco Que escana, que danado! Ah, um dia eu destruí lá. Ah, escapou. Ah, 116. 117. Pois é mesmo, segundo. Oh, meu Deus. Muito bem. O que você está esculpindo? Alô? Ah, é tudo bem. Oh, o que eu estou fazendo? Ah, é isso. 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 O bicho atou, quase me matou Tá louco É muito hard Vamos apelar, fazer o que? Um pouquinho de saúde Minha munição tá acabando Ainda falta um monte É, acho que aqui eu vou morrer Minha munição Minha munição Vou botar os mais hard Minha munição Minha munição Minha munição Minha munição Minha munição Minha munição Vamos lá. E prepare-se para morrer, porque tá... Sessenta e poucos, será que vai dar tempo? Xé, acabamos. Agora é só na escana. Morri duas vezes? 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 Ah, hard. Bish, bish. Oh, my chita, chita, I got a lenders here. Não sei o que é que esse mod do sindicato faz, falta só mais um. Ae, consegui. Corre no! A extração. Ataque fim. Morri duas vezes. Desce de volta, as raízes foi foda. Hard. Bratton, Scanner. Não dá conta. Dureza. Vá pra mim ser escarico. Maravilha. Maravilha. Mas não faça isso. Não use escaribur, Scanner, Bratton e Latton. É uma porcaria. Você pode contra o inimigo 80 e 100. Ai ai. Mas é isso ai. Mas é isso ai. Esse de volta, as raízes foi hard. E eu vou ficando por aqui. Tchau. Fui. Eu não sei se que... Confirma. Onde? Descariado. Acompanha. 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 Obrigado.